Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Arca aqui na nossa série PVP. Seguinte galera, hoje eu tô aqui com uma galerinha, fala aí cara, fala aí Baião. Fala aí, beleza? Tô com o David também? Bem, beleza? E tô também com o Rodrigo que tá por aí também, fala aí. Opa, beleza? Seguinte pessoal, como vocês viram no episódio de ontem, tá certo? A gente mostrou algumas coisinhas aqui do evento Halloween aqui do Ark, tá certo? E no episódio de hoje a gente vai ver mais uma dessas coisas aqui. Na verdade, eu pessoalmente não vi, porque eu tava off na hora que o FG fez tipo um evento aqui no servidor, tá certo? Que ele invocou vários daqueles dinos com skin de ossos, tá certo? Invocou perto das bases aí de todo mundo, então todo mundo pôde matar aqui e obter alguns desses itens, tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eles ficam, a gente vai dar uma volta pra vocês verem. Ó, tem um já aqui dentro, tá certo? Vou mostrar aqui, peraí. Aqui ó, tá vendo? Esse aqui é o carnívoro, olha como ele fica, ele vira um esqueleto. Olha que da hora. Tá vendo? Parece que ele é, né? Dá pra ver através dele aqui, ó. É só o osso do bicho aqui. Isso não influencia em nada o status do bicho, tá certo? É simplesmente uma coisa estética, só pra fazer uma graça aí do evento, tá certo? Então bora lá. Os bichos que tem essas skins não é só o Rex, tem Bronto, tem outras coisas. Vou mostrar aqui pra vocês, tem Trike, acho que tem Stego também, né? Tem. Tem, tem. Tem Stego e tem que mais? É, Trike, já falou, né? Já. Ah, show, show. Carno, é. Carno e... Carno também? Ah, e tem Raptor também, isso aí. Aqui ó, tem um Carno que tá também ali, o esqueleto humano ali, ó. Ah, tem, tem de Carno também? Aqui ó. Ah, esse nem eu vi. Deixa eu ver. Tuquinho, o Carno do Nofaxo. Aqui ó. Ó, fica da hora, hein? Ó. Só o osso do bicho aqui. É. Na corrida aqui ó. Isso aí é rápido, hein? É. Isso aí é maratonista aqui, hein? Ó. Esse é o Carno do Nofaxo, esse aqui? É. Tuquinho, isso aí. Foi o presente do maludinho aqui pra ele. Beleza, galera. Então, a gente já obteve algumas dessas skins aqui. Opa. É, então vamos lá. Vamos guardar o Carno aqui. Eita. Nossa, que lag. Meu Deus. Sei lá, aqui tem o Carno, tá certo? Isso aqui eu não tinha visto ainda, ó. Como é que ele fica aqui, ó. Ficou bem feito, né, cara? Ficou bem detalhado o esqueletinho dos bichos aqui. Aqui, aqui tá o Bronto. É, então vou pegar o Bronto aqui. Olha, sei lá, como que fica nele. Ah, tem uma árvore dentro dele, cara. Que isso, rapaz. Vou andar com ele aqui. Caramba. Ah, ele tá andando aqui. Cadê você, baião? Ah, tá atrás. Eu, tô aqui embaixo. O bicho tá pesado, tá cheio de coisa aqui. Aí, galera, como fica? Não, um drop aí. Ah, tranquilo. Pera, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Não, eu faço assim. E não, é ruim de mostrar ele de frente. Vou ter que desmontar dele. Tá, então aqui tá a skin do Bronto também. Tá certo? Vou dar uma volta aqui, ó. O pescoção dele aqui, ó. Pra gente subir aqui no pescoço dele aqui. Ai, vou cair. Eu queria ir na cabeça dele, pra mostrar a cabeça dele aqui. Nossa, sou muito parcozeiro, rapaz. Ah, caí isso, mano. Ah, caí. Tomei um pouco aqui. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí, a única coisa é que a... 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 A cela, né? Ela fica como se tivesse corpo ainda, o bicho, né? É. Olha o pescoço. Fica. É como se a corda estivesse encostando ainda no bicho, né? Tá certo? Aí tem os os... Olha o tamanho do osso aqui do bicho, cara. Olha. Só a patinha dele já é maior que a gente, velho. Ó, sente só. Ó. Vou botar um K aqui do lado, ó. Ó, meu irmão. Ó, cara, eu tô muito... Cara, não. O tamanho, ó. Eu tô muito gata, cara. Olha só. Olho verde, chapéu de bruxa com roupinha de couro aqui. Eu tô muito gostosa, cara. Olha isso. Tá parecendo uma bruxa, né? É, mano. Mas é uma bruxa linda, maravilhosa aqui, cara. Beleza. Então, vamos pegar os rex lá. Vamos dar uma volta. A gente tinha saído pra upar eles um pouco mais cedo. Mas o spawn aqui tá tenso aqui de encontrar bicho, galera. Então a gente não conseguiu pra upar muita coisa. A galera colocou um monte de... Nossa. Ginali Gay. Isso aqui certeza que foi o Amarilda. Cadê, cadê? Aqui, ó. Vou até trollar ele aqui, ó. Peraí, peraí. Cadê aqui? Opa. Aqui. Amarilda. Meu... Fã. Ah, fica bugado o aceito. Essa aqui da frente ficou melhor. Vai, gostoso? Não, cara. Essa é a mais mentirosa de todos. Só daí nem outro universo, cara. Beleza. Então vamos ver aqui os rex como é que ficaram, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê aqui? Vamos pegar o... Quer dar uma volta com eles, ô, baião? Bora. Bora. Vou conseguir que o parceiro aí pediu pra upar, né? É. Então agora a gente tem a patrocínio da NVIDIA aqui no canal, galera. Então a gente tem o Rex Titan Z aqui, ó. E o Rex GTX 980 Ti aqui também, ó. Bora lá, volta. Tô sentindo que ligou, hein? Tô sentindo. Ligou? Sério? Olha. É, tá. A famosa tra... Aí, abre o portão. Deslegou. Deslagou. Bora, vamos dar uma volta aí. Deslagou, sou... Tá. Bora deixar aberto aí. Daqui a pouco a gente vai voltar. Por que aquele portão tá aberto lá da água? Alguém saiu e não fechou? Onde? Deixa eu ver. Entendeu. Ou tá sem portão aquele lá? Tá só com frame. Ah, tá sem. Lá da frente tá sem. Ah, entendeu. Bom, bora atravessar. Faz tempo que a gente encontra... É... Nenhum bicho mais forte aqui pra matar. Porque o spawn aqui tá bem... Tá bem ruimzinho, galera. É, sabe onde eu tava pensando de a gente... De a gente dar uma volta, ô, Baião? Lá na... Onde a gente tinha... Antes da wipe, a gente fez aquela primeira base do sul. Ou você não jogava com a gente na... Ah, não. Você não jogava com a gente naquela época ainda. O Rodrigão que vai lembrar onde que é. É pertinho. É pertinho. Tá vindo aí, Baião? Tô, tô. Bora lá. Porque o pântano, galera... O pântano deu uma estragada aqui no respawn do... Da onde tinha bastante rex, tá certo? Então a gente tá tendo que meio que contornar aqui. Ver se a gente dá um jeito aqui de... De se virar aqui. Então bora ver aqui. Eu saí procurando o... Dodorrex aí uma hora que ele spawnou. Mas realmente é bem difícil de encontrar, galera. E fora que não é toda noite que ele spawna, tá certo? Então... É bem complicado. O FG tinha ficado de fazer um outro evento desses. Acho que aí teve algum imprevisto aí e não conseguiu completar. Então pode ser que no episódio de amanhã a gente consiga trazer mais alguma coisa aí. Envolvendo o Halloween. Tá certo? Até porque amanhã mesmo que é o dia das bruxas, né? Talvez valha a pena aí a gente investir em mais alguma coisinha do evento. Bom, Baião tá chegando aí. E vamos dar uma volta aqui. Eu não sei, na verdade, por quanto tempo que vai ficar esse evento. Alguém sabe aí de vocês? Não. E será que essa skin, essas coisas vão sumir depois? Acho que sim, né? Pô, a da caveira sumir eu vou ficar triste, cara. Tomara que não. É, eu preferia que não também, né, cara? Mas tipo... Imagina um cara que não participou do evento, loga no 7, é novo no jogo e vê um esqueleto de Rex andando do nada. O cara não entender nada, né? É, véi. Ia ficar meio esquisito. Bom, eu não sei, né, galera? Vamos ver aí. O legal pra nós que estamos jogando nessa época seria que ficasse os itens, né? Mas, enfim... Eu acho que eles vão remover. Eu acho que eles vão remover. Ah, eu volto que não, véi. É, eu preferia que não, né, cara? Na verdade, eu acho que vai vir mais ainda. Porque eu posso ver... No piteiro tá aquele negócio lá de... Na paradinha lá de botar, a customização, né? Que é a caveira, né? O negócio do chucaveiro aí. No piteiro tá, que não tem nem bicho... Não, mas aí pode ser que eles implementaram, mas pra futuras atualizações, né, cara? É, é, então... Futuros eventos, né? Talvez possam vir de vez em quando, né? Assim, isso. Tipo assim, eu acho que no Natal, se eles fizeram do Halloween... É, eu acho que no Natal eles vão fazer alguma coisa do tipo também. Eu acho, né? O que você acha? Tomara. Acho também que sim, acho bem provável. É, apesar que Halloween, na Irlanda e nos Estados Unidos, é um dia bem forte, né? Tipo, é muito mais forte que o Brasil. No Brasil, Halloween aqui é nada, né? Tipo, é só um dia... Ah, dia das bruxas, não é nada. Lá não, lá todo mundo decora as casas, faz... Tem um bagulho muito louco. Eu tenho um amigo que tá na Irlanda aí esses dias que vai curtir pra caralho, cara. Curtir o Halloween lá. É... Porque lá os caras levam a sério mesmo esse dia, cara. O legal é que alguns lugares tem as covinhas aqui, galera, ó. Ficou uma neblina, como se fosse um cemitério mal-assombrado, ó. Vou mostrar pra vocês. Pega lá, pega lá pra ver o que acontece quando você... É, eu peguei no vídeo de hoje, de ontem, na verdade. Pega lá, pega lá. não é pode ser que eles façam igual eu falei pra você antes no TF às vezes eles até deixam o item mas só funciona no período de Halloween daí só no ano que vem você consegue usar de novo você tem o item mas não consegue usar é, apesar que aqui é, bom, sei lá mas vamos ver, né, seria legal se a gente pudesse usar mesmo, que aí fica uma ruizagem aqui a mais no jogo aqui. Bom, galera, a gente tá dando uma volta aqui. Vocês lembram onde que era minha base antiga no PvE, tá certo? Então a gente tá tentando chegar ali onde era, só pra ver se a gente consegue matar uns bichos aí e dar uma volta com os rex. Mas eu queria mesmo encontrar um esqueleto vivo na natureza aí pra matar. Mas tá difícil de achar. A gente não tá encontrando não. Tem alguém com uma forja aqui. Alguém tá... Acho que é minha. Acho que é minha, que eu tava farmando aí. Deve ser... A gente tem blueprint de... É, nossa mesmo. É cabeça de ferro. Não, não tem, cara. Acho que é a única parte que falta, blueprint. Vai, continua farmando aqui. O cara deixou os bichos deles lá de fora quase que eu mato tudo, velho. O cara começou o que? Ontem... Chega amanhã... Hoje, sei lá. Sem nada aí. Bora lá, bora lá. Passa a ilha de pedra aqui. Qual é essa tribo aqui? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar um visu. Pain. Ah, eles tão lá... Olha aí, ó. Falando no chat aí. Tá, beleza. Como é que tá o chat aqui? Tem um carinha aqui, ó. Não corre não, não corre não. Ah, é um carinha embaixo de tudo. Peladão na praia, hein? É, bó. O cara sai dormindo assim, que é isso. É, a galera tava comentando que no servidor oficial, pessoal, quando teve isso daí, foi o David, né, David? Você que falou pra mim, né? Que os lugares que começaram a spawnar essas abóboras e essas lápides e coisa e tal, bugou o mapa no lugar, galera. E quem tinha a base lá se fodeu, porque a base sumiu, cara. A construção foi destruída. Já pensou que o Preju, cara? Imagina, cara, o cara tem uma base oficial lá, tudo grande, já. É, imagina, velho. Mal que eu deve ter que precisar de até do Servi, velho, que aconteceu isso. Que merda, velho. Ah, é boda, cara. Não tem esses bugs aí. É que o pessoal do Ark não aprendeu um negócio ainda, né? Quando eles mexem com a... Com a... Com a textura do mapa, né? Que eles vão... Pera, deixa eu recuperar a estamina pra gente atravessar aqui na banda. É, quando eles mexem com a... Com a textura do mapa, sempre dá bosta, né, cara? Tipo quando implementaram o Bioma de Neve. O cara achou todas as construções lá, cara. Lembra? Até a Suicide perdeu parte da base deles lá. Sim, sim. Os caras não aprenderam ainda que eles tem que fazer isso com cautela. Aí os caras falam de qualquer jeito, né? Como o Rodrigão gosta de falar, programador preguiçoso, né? Como é que faz as cobras ficarem caindo do céu? Aí já viu, né? Dá no que dá. Agora no servidor High Rate privado que nem esse, é tranquilo, né? E no servidor oficial? Como é que faz? Senta e chora, né? Tenta e chora. Cadê? Ah, tá vindo aí, tá vindo aí. Vamos ver se a gente encontra... Eu queria muito encontrar uns bichos aí pra gente upar, mas tá tenso, galera. Não spawna nada aqui, mano. Galera, precisava aumentar o spawn desse server aqui. Tem muita gente jogando pra pouco bicho. Não, pode ver. No caminho que a gente veio pra cá, a gente não encontrou nada de bicho legal. Nem bronto a gente achou, cara. Sendo que aqui, usualmente, é recheado de bronto. Tá bom, vamos até a nossa direção ali, da nossa base de farming aqui do sul. Mano, eu odeio essa galera que deixa coisa no meio da praia sem usar, cara. Eu destruo tudo. Tô nele. Um baião. Oi, oi. Eu li a tua plaquinha. Que que tá escrito aí, então? Tá quebrando essa merda? Hein, que que tá escrito aí, então? Fala aí. Tô xingindo as vezes, que por isso? Ah, essa placa aí é mentirosa, cara. Pauta a verdade mesmo. Não, aquela lá eu apaguei, eu botei outra. Ah, eu não vi. Eu não tô fazendo a mesma placa aí. Tô fazendo uma placa que ele botou... Que ele botou no meu quarto. Seu quarto? Ah, no teu quarto não, botei no meu quarto. Que que é isso, baião? Fazendo a declaração de amor aí no quarto dos outros? É... Cara, que é isso? Tô achando que foi ele... Se entregando no vídeo, cara. Tô achando que foi isso que o cara saiu do armário em público aí, galera. Que que é isso? Tô falando agora não, cara. Que que é isso? Agora é segredo, cara. Quarto segredo, cara. Cê tá falando pro YouTube aí, caramba. Como assim? O cara não ato segredo direito, cara, não. Nunca mais tá, nunca mais. Ai, galera. Segredo, hein, galera. Segredo. Ninguém conta pra ninguém aí. É... Que nem aí. Ó, vamo lá. Esse Rex aqui, ó. Falta... É o level máximo que ele vai chegar. Acho que é 234. Mas a gente não encontra bicho pra matar, cara. Pra upar essa porcaria aqui. Bom, vamo dar uma volta por aqui. Vamo ver se a gente encontra aí. Pagou. Tá. Vai variar. Surdão, véi. Será que vai ter nas virações aí? Então, cara, é que aqui não virou pântano, né? Talvez tenha aqui. É, tomaram, né? Aí a gente vira pela esquerda lá, mas não sei não, cara. Tá foda de achar. Nesse meio tempo aqui a gente já tinha encontrado coisa pra caramba já. É, ouço. Literalmente agora, né? Viadinha infame aqui, né? Uma da manhã. É, ué. É, ué. Ó, tem umas bases perdidas aqui, ó. Ó, alguém começou a reconstruir ali, ó. Tá vendo? Ah, ali em cima? É. Os mercenários. Ah, os mercenários. Ah, os mercenários. Anda aí, meu filho. Ó, galera, vocês sabem se esse chapéu de bruxa dá pra obter dropando mesmo no jogo normal? Não. Só, ele, na verdade, ele pega... Tem que pegar um monte desses... Esses... É... Esses skins aqui de... De... De bicho, de osso assim, né? Tudo com todos. Todos que tem assim... Pegar, acho que, abóbora... Esse negócio aí de cemitério ali, que eu não sei o nome direito aí. Lápide. É, essa parada aí mesmo. Ir... Ir lá no... No belisco. Qualquer um. E... Trocar. Ah, é? Trocar. É, fazendo troca. Entendi. Parada maneira, pô. Só que aí também... A métoda não. Só que aí também... Pra tu achar todos, né? Meio difícil. Achar um monte de bicho. Juntar... É, a clara... Na frente da clara hoje tá... Tá chucho aí. Eita. Eita, como você morreu, cara? Ih, rapaz. Sei lá. Como assim, sei lá, cara? Nem eu sei. Que isso, joga? Morrei de fome. Quer dizer, morreu de desgosto então, né, cara? É, não sei se é pra upar não, mas eu tô upando o hack do Arthur aqui pra um K de melee... Vou jogando em vida aqui, velho. Não sei se é... Deixa o K de melee e o resto põe em vida, esse aí é padrão. É, né? Porque é, é padrão, né? Patrão? Por isso. Patrão. É, rapaz. É, patrão. É, cara. Pra cá já começa a mudar o bioma e nada de a gente encontrar bicho aqui, velho. O pântano, galera, o pântano ferrou o spawn de bicho aqui dessa região, cara. Nossa, aqui antes spawnava tanto bicho, velho. Agora só tem esse pântano aqui. Aí, ó. Árvore de laranjeira aí, cara. É, foi adicionado... Temporadas do ano, não foi? No Ark? É, vai ficar lá laranja, entendeu? Agora a gente tá em outono, no outono aqui, não é? Sei lá. Quer dizer, eu li alguma... Eu lembro se eu li ou se alguém me contou isso aí, eu não tenho certeza. Posso estar falando bobagem. Tem lugar que tá tudo colorido então, né? Tá tudo... Espirrado lá, né? Aí. Aí, galera. Aqui, ó, era onde a gente saía pra... Pra matar Rex, pra matar coisa. Mas... Não... Não tem mais, cara. Os pântanos... Virou pra esquerda ou pra direita? Virou pra esquerda ou pra direita? Não, nem adianta, cara. Porque agora pra gente achar bicho tem que ir muito longe. Vem desencana. Vão dar a volta aqui. E subir aqui. É, mas eu não te achei muito... Oi? Mas tu virou pra esquerda, não, né? Não, eu tô no comecinho do pântano aqui. Eu subi na montanha, cara. Ah... Ah, tá. Ah... A gente podia pintar aquele anel ali, né? Ah, pinta aí. Você que é tal pintor aí. É, mas... Poco... É, a base já tá toda viadada. Pinta de roxo, então. Sei lá. Tá vermelho. Tá, pode ser. A base mais mascula do server. Mas também é, a base das Punicats, né, cara? Tem uma gracinha aqui. É, rapaz. Tem que saber, né? O que é isso? Ô, Baião. Vamo aproveitar pra fazer um negócio? Vamo aqui na base de farm aqui do sul. Tá cheio de charcoal lá. Vamo levar. Yeah, yeah. Boa. Bora lá. Será que a gente tá com dois Rex aqui? Dá pra gente... Pra gente já... Pelo menos trazer uma boa quantidade, né? É, eu acho que tem uns baús lá. Ou cofre, tem. Não sei. A gente já leva aí, já. Ué, então... Eu vou seguindo aqui e tu vai indo atrás. Não, eu tô... Tô quase na base de farm já. Os portão abertos aqui. É, foi quando a gente saiu aí, deixou aberto. Coisa do Baião. Ah, te vi ali. Te vi subindo ali a montanha. Foquei numa pedra agora. Só uma caveira ali pendurada ali. Não, aquela área a gente caiu de tudo, cara. Mas ela tá alugada no arco. Ela caiu só o TS. Eu não caí não. Ah, tá aí? Voltou? Quem caiu nisso? Quem caiu então? Calma aí, deixa eu olhar aqui. Ah, acho que foi o Arthur. Ah, acho que foi o Arthur. User disconnected from your channel. Agora... Foi agora. Agora foi aí. Não, ok. Não, mas aí, não caiu. Ele fechou... Acho que ele fechou o TS, eu acho, hein. Não, mas antes foi ele que caiu, sim. Ali, ó. Drop Connect. Entendi, entendi, entendi. O cara foi jogando praga pro cara... Praga pro cara cair, velho. É, mano. Quem tá fazendo praga? Vamos zoar isso aí, cara. Ai, chegamos aqui, galera. É, eu tinha dado... Eu acho que ninguém pegou ainda a Shark qual que tava aqui. Eu olhei. Tinha bastante coisa ainda. É, onde... Acho que foi quarta-feira. Não sei. Ah, não. Acho que foi domingo. Tô falando quarta-feira. Acho que foi domingo. Eu vim aqui pra... Pegar um Shark qual, né. Peguei aí uns dois baúzinhos. E... Meti o pé mais. Eu nem vi aí nesse... No ba... No... No cofre aí. Deve tá aí. Tem chaco pra caralho aqui. Então, vamo catar tudo. Alguém fez um cemitério na frente da nossa base. Botou... Botou assim... Num negocinho morte e morrida. Coloca uma outra escrito morte e matado, então. Pronto. Esse aí foi eu que botei lá no lugar... No primeiro... No primeiro baradinho, não foi? No primeiro? Aham. Foi, coloquei aí. Aí. Aí, sente só. Entrei com... Entrei com o Rex na base de farm, hein. Você é brabo mesmo. Pô, soltado do chão, cara. Pô, tu quer picar mesmo, irmão. Pronto. Vou deixar o Rex do lado do cofre. Agora, se ele vai sair daqui, não me pergunte. Deixa eu vir pra cá? Pra cá? É. Aí eu... É, o problema é esse, né? Consegui entrar... O problema é esse. 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 Quer dizer que o Angelo também morreu? O Angelo? Como assim? É, porque tem uma plaquinha pra ele aqui. Tá escrito aqui, ó. Angelo. Tem um caixão dele aqui. Bota tu no nome aí então, vai. Hã? Ah, eu não alcanço o Rex. Droga. Droga. Droga, droga. Droga pra mim. É, bota no cofre de novo. Droga. Ah, tá. É, bota... Monta no Rex e bota ele mais perto aqui de mim. Peraí, vai lá. Monta no Rex aí. Um pouquinho pra frente. Botei o nome do pai. Aí, já deu, já deu, já deu, já deu. Agora como ele vai sair daqui, aí... Vai com ele, já tá cheio de coisa aqui. Não tem problema. Acho que nem vai dar pra levar muita... Não, não. A gente dá um jeito. Nem que tiver que demolir as coisas, a gente tira. Será que já tá cheio aqui, ele, cara? Vamo... Tirar essa fibra aqui, peraí. Esse ovo de Rex aqui, será que... Melhor deixar, né? Não, bota... Ah, deixa aí, cara. É que ovo é sempre útil, né? Vamo, vamo deixar isso aqui. Opa. Beleza. E tem o... Tem o seu Rex aí também, né? É, tá ali. Deixa eu jogar fora... Acho que... Acho que... Deixa eu... Deixa eu ver quanto que ele aguenta de peso lá. Mas deixa eu ver quando achar qual tem ele. Tem... Tem, pô. Tem uma quantidade de maneira de charcoal aqui, pô. Choose your joiner channel. Tem, tem, tem... Tem, tem... Eu vou pegando o botão lá, já... Pra dar uma adiantada, já. Peraí, peraí. Deixa eu... Eu tô dropando tudo que é inútil aqui. Peraí, peraí, pára de mexer aí, rapidão. Porque aí eu vou dar um take all e já coloco nele, entendeu? Ah, tá. Gostei. Gostei disso. Gostei disso. O que? Dá pra pintar a plaquinha. Ah, e você viu que dá pra desenhar na... Dá pra você esculpir a abóbora, né? Hã? Pelo que eu vi, dá pra você esculpir a abóbora. Como assim? Essa que você pegou, tá? Dá pra você fazer uma carinha de... Dá pra você fazer uma carinha de Halloween nela, pelo que eu vi. Vou fazer cara de baião nela. Então vai fazer cara de banana, né? Gostei são bem macho, eu pintei a... Pintei a... A cova do baião e do anjo. E do... Da diurema também. Pinte a do... Pinte a da Marida. Marida, que é o tal do... Tal do vacilo. Ah, eu vou colocar no outro rex agora. Não, acho que dá pra... Deixa eu ver aqui. Quem é Conan? Conan é o Arma-X. Botaram o nome de Conan aqui também. Ó, botaram... Kenali botaram também. Kenali morreu, ó. É, marrei. E pro Kenali? Me mataram. Tadinho de mim. Beleza, então vamos guardar isso daqui aqui, galera. E aí a gente... Ah, cabe, né? Dá pra colocar tudo aqui. Dá, dá pra colocar um aí. Tem mais aqui? Não, acabou, acabou. Não, caraca, aqui é isso. Caralho, limpou. Ah, aí sim. Beleza, agora... E aí as fornalhas? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Não, mas agora o peso das fornalhas a gente não aguenta não, cara. Tem que pegar uma do chão, botar no... Aí botar no chão e escoopir. Então, eu não sei, cara. Ah, tem mais charcoal aqui sim, baiô. Vamos pegar aqui. Então, cara, eu francamente não sei, cara. Eu li isso daí nos comentários do Ark. Pô, agora que eu vi toquei que a galera que invadiu de por último a nossa base quebrou todas as fornalhas, né? É. Caralho, pessoal, é muito... Muito babaca mesmo. Pera, eu não tenho nenhuma opção aqui, desculpe. Não, não. Eu li alguma coisa, cara. Dá uma olhada quando você logar no Ark. É... Na... Na... Na nota de atualização. Tem alguma coisa falando disso daí. Nossa, eu sei que isso é muito pesado. Pesado pra caralho. Tem que comer mais um pouco de feijão. Divide o peso, pô. O Rex tá pesado? Não, foi o meu Rex? É, se tivesse muito pesado, divide o peso. Não, tá de boa, cara. Não, eu tô dizendo que eu tô pesado. Aff. Quem é que tu aí não tem essa agora? Foi a Clara? Foi a Clara. Clara. Aí, sai, sai. Eu voltei. Voltou? Tá voltante, rapaz? Tá fazendo o que, Clara? É, mas... Eita. Gunpower, mas eu tô com um ping gigantesco. Não, mas aí. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra base agora. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, tá certo? Eu queria mostrar pra vocês aqui como são os Rex aqui com a skin do Halloween, tá certo? E vamos ver, galera. Se tiver amanhã mais evento do Halloween e o FG fazer mais evento, eu vou gravar mais um vídeo mostrando pra vocês como é que a gente obtém essas skins aqui. Tem skin nem o bicho alfa, assim, esqueleto também. É bem da hora, é bem legal. Tá? É uma pena que quando teve a primeira vez aí eu não tava online. E o FG falou que ia fazer uma segunda vez, mas acho que acabou tendo algum problema aí. E ele acabou não conseguindo fazer. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tenham aproveitado o episódio. Lembrando que se você tiver alguma sugestão ou quiser dizer alguma coisa, basta deixar aí nos comentários ou me mandar um tweet, alguma coisa do tipo. Lembrando que meu Twitter tá no banner do canal. Então se você ainda não me segue, é só clicar lá e me seguir, beleza? Bom, tchau aí, pessoal. Beijão, beijão. Falou, pessoal. Falou. E é isso aí, galera. Lembrando, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra apoiar o vídeo e ajudar a divulgação do canal, beleza? Um abraço. Fui! Fui!